Como que você costuma aprender? Lendo, assistindo, ouvindo? Muitas vezes para melhorar o aprendizado é importante romper hábitos ou até mesmo vícios. Compartilho com vocês uma matéria muito bacana sobre esse romper hábitos a fim de melhorar o aprendizado. Está na descrição do meu blog, clique e acesse esse link. Até mais!